Boa noite pessoal, tudo bem? Dando início aqui agora nosso canal Homem Empreendado Oficial Já desejo a todos uma boa noite e um bom final de semana Hoje vai ser um pouquinho diferente, não estou muito com jeito como vou cozinhar Hoje nós não vamos trazer uma receita não, viu? Mas hoje vou dar uma dica, vou ensinar na verdade Como fazer algo muito simples, fácil Mas que quando precisa, se você não souber dar uma dor de cabeça Aí liga para um, liga para outro, procura um, procura outro E já quero ensinar hoje, como dar nó em graça Deixa uma ponta, está vendo? O cruzamento aqui, você vai passar por baixo Por baixo e vai sair por aqui Você vai pegar aqui Passa aí por aqui Pronto Que agora você vai pegar aqui, por cá Para passar por aqui e por dentro Está vendo? Daqui Você passa ele aqui Ele vai passar por aqui por dentro Você vai formar isso aqui Que agora bota a mão assim Fica aqui meio que, está vendo? Bota a mão aqui assim e faz assim Por baixo Da sua mão Está vendo? Porque agora ele vai sair aqui E entrar aqui Aqui Vai sair aqui E entrar aqui Pronto Você dá aquela ajeitada básica Está pronto Seu nó Tem gravata Que agora A gravata na verdade O certo da gravata está aqui Na ponta do cinto Não deixe Tem pessoas que deixam aqui assim Olha, eu vou falar Fica um negócio feio Viu gente? O certo da gravata É na ponta do cinto Logo abaixo do umbigo Tá bom? Nem passando Tá bom? E nem também faltando Abaixo do umbigo Na ponta do cinto É o jeito que fica top Pois é pessoal Esse foi o nosso vídeo de hoje Ensinando como dar nó em gravata Eu creio que ficou top Olha só pra cá Tá bom? Se você gostou da nossa dica De como dar nó em gravata Se inscreva no nosso canal Ative o sininho Para receber todas as nossas notificações E indica o seu amigo